Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. Meu convidado de hoje é o vereador Adilson dos Santos. Vereador, seja muito bem-vindo à Sessão TV Atende. Obrigado pelo convite, João. Estamos sempre à disposição, né? Pode chamar que a gente... Adilson, o ano está começando. Tivemos duas sessões aí, a primeira, a segunda. Projetos importantes entraram, um deles é o seu. Tivemos um projeto também que vem fazer, trabalhar sobre a sinalização de andradas, seja para outros municípios, seja área rural, seja turismo e é um projeto que também foi aprovado, né? É, esse projeto da sinalização turística, né? É um financiamento pelo Banco BNDG, né? Onde eles fazem um protocolo, tem todo um protocolo a ser seguido e fez, alcançaram, liberou um milhão de reais. Pode ser que use, mas não vai usar totalmente, porque geralmente vai ficar em coisa de 700 mil reais. Turismo é uma coisa que está crescendo, não só em andadas, como no Brasil inteiro. Nós temos um potencial muito grande para o turismo. O turista chega na cidade, aonde quer isso, aonde quer aquilo? Não, hein? Então, ele tem as placas de sinalização, ele já vai saber, rota do vinho, cachoeira, os restaurantes rurais que a gente tem, muito bom. Então, é mais para ajudar o turista a se localizar dentro do município. Esse é um projeto que veio do Executivo para o Legislativo aprovar? Isso, foi a Prefeitura, né? O Executivo que mandou para a gente e a gente aprovou. E agora a prefeita está autorizada do andamento. Isso, agora faz a licitação, né? Da empresa que vai pegar para poder fazer. O projeto Adilson foi aprovado na segunda sessão. É o projeto que, do dia do Jovem Aprendiz. Como que surgiu esse projeto, Adilson? Eu tenho muita liberdade com os gestos da Fundação Cid Mosconi. Tanto é que eu já fiz um curso lá de oratório. E conversando com ele, ele me apresentou vários cursos que a Fundação tem em parceria com a Prefeitura, gratuito, para o jovem. Então, por que não fazer o dia do Jovem Aprendiz? Por que criar esse dia? Para dar publicidade. Aí o jovem vai ficar sabendo, vai tirar ele da rua, vai fazer, como se diz, uma profissão para o jovem. Lá tem vários cursos, principalmente agora, que nós estamos na área digital, né? Tem o marketing digital, tem o auxiliar contábil. Formou agora, no final do ano, mais de 50 agentes de turismo, jovem, entendeu? O turismo já. Formou agora, com a parceria também com a Fundação Prefeita, sempre apoiando. Não pode esquecer que ela é uma grande apoiadora disso. Mais de 30 costureiras. Nós estamos em falta de costureiras na nossa cidade. Formou, tem mecânico industrial, tem uma equipe de quase 40 alunos. pelo Senai, que é em casa, que custeia para eles, junto à Fundação. Então, esse projeto, no caso, teve o apoio, eu tive o apoio de todos os vereadores, tá? Todos eles me apoiaram. Contra a questão qual autor do projeto, que é mais, visa tirar o jovem das ruas e encaminhar ele depois do curso para uma empresa já, para ter a fonte de renda dele, né? Ou seja, é mostrar que Andradas tem potencial, tem o curso e incentivar e motivar ainda mais as pessoas a fazerem, a participarem, a conhecerem. E isso, a Fundação está ali de portas abertas, para quem quiser ir lá, que a Prefeitura é um grande parceiro. Então, ela ajuda muito a Fundação. Enquanto isso, quanto a partir da Fundação, dá os cursos para o jovem de Andradas, que queira ou não queira, as drogas estão aí, né, gente? A rua é complicado. Então, ele ocupando a mente dele, aí fazendo um curso, se profetionalizando, né? Um padeiro hoje, um confeiteiro, um auxiliar contábil, um marketing, claro, marketing digital. Então, são profissões que ele vai, o resto da vida, estar ali, graças à Fundação, né? E com isso, você cria o dia, né? Isso seria no dia 24 de abril. Isso, vai criar o dia. Vai dar uma publicidade para o jovem andradense, ver que tem os cursos lá. Fazer uns trabalhos, né? Mas, para eles verem que tem os cursos lá. Para nós, vereador que estamos lá, que nem a gente fala, né? A gente não quer ser mais um vereador. A gente quer trabalhar pela nossa cidade. Então, trabalhando, por exemplo, pelo dia do jovem aprendiz. Ah, é um dia, tá? É um dia, mas se você não der publicidade para o jovem que lá tem, ele não vai saber. Então, fazendo o dia, vai ter uma publicidade. palestra, essas coisas. Para o jovem ficar inteirado do que tem na Fundação. Gratuito, hein? Isso que é importante, né? Tem que ter a boa vontade de lá fazer a inscrição e fazer o curso. E faz o curso. E nesse dia 24 de abril, vocês pretendem promover ações, fazer um trabalho da Prefeitura, da própria Fundação? Isso, agora a Fundação e a Prefeitura vai fazer. Para o jovem ver lá os cursos. Eu fiz um de oratória lá, eu fiz. E eu pretendo fazer o marketing digital também. Você fez com o Simon Hills. Simon Hills. Com certeza, são vários cursos que o pessoal oferece e é importante isso, né, Dilson? Você mostrar para a comunidade que você tem um produto, que você pode se aperpeçoar, que você pode buscar conhecimento e o mais importante, como você falou, é gratuito, né? É gratuito. Uma parceria com a Prefeitura. E a ideia é incentivar isso mesmo, né? Quanto mais, mais. Quanto é que eles estão em busca de mais cursos para dar mais, para profissionalizar mais o jovem, né? Que ele já sai dali encaminhado para uma empresa. Entendeu? Porque hoje, no meu entender, marceneiro aqui na cidade, diminuindo, e nós temos um potencial muito forte de imóveis planejados. Então, é uma em que a gente vai correr atrás, para esse trás. Tem que trabalhar todo mundo em conjunto para a cidade crescer, né? Hoje a gente tem a mão de obra das confecções. Você falou, foram 30 pessoas formadas aí. Já se formaram. E, com certeza, até iniciando outro curso em breve também, né? De costura. Vai ter de modelagem também. Modelar roupa, vai ter também. Ou seja, a pessoa vai se qualificando nessa área, né? Estilista, né? É o futuro. É o futuro. Para essa profissão. Adilson, duas sessões nesse ano, como você avalia esse começo de 2023 na Câmara de Vereadores? Começo de ano, João, tudo é um começo, né? E, para nós, não é diferente. Estamos sempre trabalhando aí, correndo atrás. Agora vamos para o atalho de verba, né? Para poder ajudar o nosso município. Infelizmente, a chuva também não está ajudando muito. Não vamos esquecer a verba, mas as nossas estradas aí estão difíceis. Então, o cidadão, mas a zona rural está muito mais judiado. Mas, ao mesmo tempo judiado, é que é muita água. É coisa que a gente não esperava. Ninguém esperava. Então, para eles ter um pouquinho de paciência, que, aos poucos, está socorrendo os mais necessitados mesmo, está socorrendo. Mas, para eles ter um pouquinho de paciência, que, se Deus quiser, se diminuir na chuva, vai fazer. Porque a gente é muito cobrado por isso. Não sou eu, como todos os vereadores são cobrados. E a gente vai atrás, a gente vai, conversa, para ver que a gente não é omisso também. Porque, como eu ando muito, principalmente na zona rural, a gente vê, cara, não é fácil. Só que, se passar a máquina, não tem um cascalho, fica difícil. Então, para eles ter um pouquinho de paciência, que vai... A comunidade de cobra, hoje, a principal demanda é a estrada rural? É a estrada rural. Bastante, cara. Bastante. Mas, estamos sempre lá. Vamos, a gente conversa com o Leandro, muito atencioso, cara. Os operadores também, o seu Messias também, o prefeito também, mas, sem palavras, cara. Então, não é fácil. Não é fácil. Você está ali como vereador, a gente é muito cobrado. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não está sendo omisso. A gente está correndo atrás. Mas, é que você pode ver cedo, sol, depois do almoço, água. Então, para ter um pouquinho de paciência, que vai, vagarzinho, vai chegar nos trilhos. Tá, Jorge. Dilso, queria muito agradecer a sua participação aqui hoje, falando desses projetos. Até uma próxima oportunidade. Eu, João, que agradeço. Estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Conversamos hoje na Sessão TV Atende com o vereador Adilson dos Santos. Obrigado. Obrigado.